Olha como esse lugar tá ficando irado! Você reconhece esse lugar? Esse é o mais novo ambiente de adoração pra você que tem 11, 12 anos. Aqui é o Sub13. Peraí, peraí, peraí. Você não sabe o que é o Sub13? Se liga no que essa galera vai te contar. Aqui no Clube Sub13 é onde a galera de 11, 12 anos se junta para adorar e louvar a Deus. Além de curtir dinâmicas e brincadeiras giradas. Sem contar com o momento da oferta e administração brava. No próximo domingo, se junta com a gente para adorar o Senhor de nosso gente com a nossa casa. Se junta no Sub13!